Música Música Vai Cocu pra cobrança, ele Tafarel Vai partir Cocu, na perna esquerda, ele Tafarel Sai, 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 sai que é sua Tafarel Caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa Caiu certo o Tafarel pra fazer a defesa Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal